Olá, tudo bem? É o fim da picada. Os advogados do presidiário Lula entraram no Tribunal Superior Eleitoral com um pedido para que o bandido petista possa gravar sua propaganda que vai ao ar no horário eleitoral gratuito, direto da cadeia, na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso desde abril. É evidente que o TSE não vai permitir uma insanidade dessas. Afinal, preso não pode se comunicar com o mundo fora da cadeia. Mas, infelizmente, é mais ou menos isso que Lula vem fazendo da cadeia, liderando o PT do interior da sua cela na Polícia Federal em Curitiba, sem ser repreendido pelas autoridades carcerárias do Paraná. Já passou da hora de Lula cumprir sua pena, como todos os demais 720 mil presos brasileiros, sem regalias. Mesmo que não seja autorizado agravar os comerciais direto da cadeia, o que certamente não acontecerá, o PT vai usar depoimentos dados por Lula momentos antes dele ser preso na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Nesse dia, enquanto a Polícia Federal cercava o sindicato, ameaçando invadí-lo para levar Lula preso, o petista aproveitava para gravar suas mensagens. Afinal, ele já sabia que passaria o período eleitoral detido e, por isso, passou boas horas confinado no sindicato gravando para o horário eleitoral. Ele havia premeditado tudo, seria preso e manteria uma candidatura ilegal, a revelia da ficha limpa, para escárnio geral das regras eleitorais. Assim, durante o horário eleitoral, que começa neste sábado, no espaço reservado para os candidatos a presidente, é bem possível que o Brasil assista abismado um candidato presidiário e desrespeitando a lei, a não ser que a justiça eleitoral tome jeito e não permita uma aberração dessas, que só vai desmoralizar o Brasil ainda mais no exterior. Bom, que a justiça eleitoral brasileira tome vergonha na cara e inserre de vez esses cárnio que vem manchando a nossa história. Lula é bandido e lugar de bandido é na cadeia. Fique com Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, Deus lhe dê saúde, Deus abençoe sua família, Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá!